Fala, pessoal! Que beleza! Vamos fazer, então, a questão considerada por mim, eu não sei pelos outros, mas a questão na hora do vamos ver ali, na hora da prova do Enem, né? Essa aí é a prova cinza de 2020, né? Eu achei essa questão difícil para quem não tem muita experiência. Para quem é formado em Biologia, é moleza, dá para fazer, tranquilo. Eu consegui fazer a questão, inclusive, sem calcular, usando só a lógica de porcentagem que eu já conheci aqui do Brasil, dos grupos sanguíneos, mas tive que fazer um pouco de conta também. Mas é isso aí. Primeiro, dá para descartar já a ABC quase, né? Só começando a questão, quer ver? Uma população encontra, assim, equilíbrio genético. Esse é o famoso equilíbrio de Hardt-Weinberg, tá? Hardt-Weinberg eram matemáticos, né? Que desenvolveram cálculo para a gente descobrir as frequências de genética, né? Hardt e Weinberg, né? Tá bom? Esses dois caras fantásticos, eles conseguiram, então, estudar isso, as frequências genéticas. Vamos lá. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quando o sistema ABO, o sistema sanguíneo, lembra? Em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O. Então, tá aqui, ó. Já coloquei aqui para você, ó. 25% pertencem ao grupo O, do sistema ABO. É aquele doador universal, né? O O. E ao grupo A, homozigotos. Então, ó. A, homozigotos, 16%. Então, estou colocando aqui já, ó. Já deixei tudo prontinho para a gente não perder tempo na hora de montar essa questão, certo? Na frequência, aí, considerando-se P como frequência do alelo IA, azão. Então, está aqui, ó. P, IA, azão, ou IA, né? Como a gente fala. E Q, a frequência do IB, tá? Questão, então, Q de IB, alelo IB. E R, como a frequência do alelo I. Alelo, lembrando, são as variantes de um gene, tá bom? Expressa-se... Então, expressa-se encontrar, ó. Espera-se encontrar o quê? Grupo A, B, AB e O. Então, o que a gente espera aqui? Já é dada a tabela, ó. Então, o IA e IA, que formam o grupo A, vai ser, então, IA e A, ou IA e Zinho, tá? Então, a gente vai considerar E, né? Todos eles. P ao quadrado mais PR. Então, essa é a frequência dada aqui matematicamente. B, IB e B, IB e Zinho. Então, você tem o homozigoto e o heterozigoto. Q ao quadrado mais 2QR. Então, uma coisa boa aqui da questão, que ele já dá a fórmula pronta. Tá prontinha aqui pra você, tá? AB, IA e B e 2PQ. Então, a fórmula tá aqui. E O, Izinho e Izinho, R ao quadrado. Vai observando aí. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Nessa população deve ser de... Aí, ele quer a porcentagem aqui dos indivíduos, tá? Que podem ser doadores. Então, como é que eu começo essa questão? Primeira coisa. Quem que pode doar no sistema A, B, O? Pro grupo B. Então, só podem doar eles mesmos. São o próprio grupo B. E o grupo O, que é o doador universal. Beleza? Então, quem que vai poder doar? O pessoal do grupo B, mais o pessoal do grupo O. Fechou? Então, eu já sei inicialmente quem são os doadores compatíveis. Então, isso você tem que estudar o sistema BO. Beleza? Professor, como é que eu respondo de uma forma inteligente essa questão? Tem professor... Eu não vou ficar falando dos outros, mas... Não quero falar dos outros profissionais, por respeito. Mas tem muitos colegas aí no YouTube falando que a questão é moleza. Pra um estudante do ensino médio, essa questão não é tão fácil. Pra um professor que é formado, é fácil. Mas eu já tenho um bisu aqui, um esqueminha prático pra você, ó. Se eu quero doadores do sistema A, B, O pro grupo B... Veja aí. Eu sei que o O, eu já conheço qual é a porcentagem. Qual é a porcentagem dos indivíduos O? Poxa, 25%. Então, se eu já tenho aqui, ó... 25%, galera... De porcentagem dos indivíduos O, eu quero descobrir quem? O B. Bom, eu já vou descartar já de cara o A e o B. Vocês concordam? Porque vai estar muito próximo de 25... Mais de 25%. Então, o número de doadores será maior do que 25%. Então, esse número que eu encontrar vai ser maior do que 25%. Então, eu já vou descartando aqui A e B. Então, vai me sobrar C, B e E. Como eu tenho indivíduos do grupo B, que é IB e IB e Zinho, eu já vou considerar também muito improvável a letra C. Eu já vou deixar ela assim, meu... Não é muito provável que seja ela, tá? Mas aí eu vou calcular para ter certeza. Então, vai ficar para mim já, por experiência, vai sobrar D e E, tá bom? O E, eu já vou considerar que está muito alto. Então, se eu fosse dar um chute inteligente, é a letra D de dados, sem medo de errar, tá bom? Mas eu vou usar agora a fórmula para vocês entenderem. Então, o que ele quer agora inicialmente? Eu já tenho meu R². Quanto que vale meu R²? 0, 25 ou 25%. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é descobrir o meu P. Então, vamos fazer uma formulinha aqui para você entender. Se eu tenho alelos P, Q e R... Então, vocês concordam comigo que P, Q mais R tem que dar 100%? Eu vou chamar isso de 1, certo? O P, eu vou descobrir agora. Eu tenho que IA, IA é 16%. Se eu quero saber só um A dele, o IA, eu vou elevar ele ao quadrado. Então, vai ser o quê? O P ao quadrado, então, eu vou de 16%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz de um lado do outro, só que eu vou falar só uma, né? Vou extrair a raiz de 0,16, que é o número absoluto de 16%. Se você dividir isso aqui por 100, vai dar 0,16. E aí, o que eu vou encontrar? Que P é igual a 0,4. Já vou colocar aqui na minha formulinha aqui embaixo. 0,4 sendo, então, P. Q eu sei? Não. R eu sei? Vamos descobrir agora. Vou descobrir mais um. Ele me deu o R ao quadrado, então, eu também vou fazer a mesma coisa. R ao quadrado é igual a 0,25. Se eu extrair a raiz, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar a mesma coisa. Eu vou encontrar a raiz de 0,25. Eu vou encontrar que vai dar 0,5. Se você fizer as contas, você vai achar. Tudo bem? Então, beleza. 0,5. Professor, por que deu 0,5? Porque se eu decompor 25, qual é o número que, vezes ele mesmo, vai dar 25? É o 5. Como eu tenho um 0 aqui do lado, vai dar 0,5. Certo? Se eu multiplicar 0,5 por 0,5, vai dar 0,25. Foi dessa forma que eu encontrei. Tá bom? E aí, por experiência, eu já fiz bem rápido. E aí, tudo isso igual a 1. Olha aí que beleza. Quanto dá 0,4 mais 0,5, galera? Vai dar 0,9. Concordam? E aqui do lado, o 1. Então, Q, que é a frequência do alelo B e B, eu vou encontrar agora. Veja aí o que eu vou fazer. Eu vou encontrar aqui. O 0,9 vai passar para lá, subtraindo. Então, vai ficar 1 menos 0,9, que vai ser exatamente Q igual a 0,1. Beleza? Ah, professor, você acabou de encontrar agora mais um alelo. Que legal! Então, agora eu já vou poder usar a fórmula para achar o B. Para achar o B, eu tenho aqui Q² mais 2QR. Então, vamos usar agora a fórmula. Vamos lá. Q é quanto? 0,1, né? Aí, eu vou elevar o quadrado. Mais 2, que vai multiplicar 0,1, que é o Q, né? O Q é 0,1, que a gente acabou de ver, né? Mais o R, na verdade, não é mais, né? Professor, vai ser o quê? Vezes, né? Vamos apagar aqui rapidão. Aqui, ó. Vezes. Jogo rápido aqui, ó. Jogo, né? Jogo rápido. Na hora da prova, você vai ter que fazer a velocidade da luz. Bem rápido, né? Brincadeira, né? Aqui, ó. O R vai ser 0,5. Concordam? 0,5. Beleza? Então, está aí, ó. Encontrei agora a fórmula. Tá? Aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o cálculo unindo esses números. Beleza? Então, vamos fazer, pô. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos, vamos... Vamos jogar na fórmula e vamos mandar a brasa agora. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho aqui, ó? B. Se eu multiplicar 0,1 por duas vezes, eu vou encontrar 0,01. Mais 2 vezes 0,1 vezes 0,5. 0,1 vezes 0,5. Eu vou encontrar exatamente o quê, ó. Vamos fazer, né? 0,1 vezes 0,5. Vai dar 5 aqui, dá 0. Então, vai dar 0,05. 2 vezes vai dar 0,01. Beleza? E aí, o que eu vou encontrar aqui, então, na fórmula? Aqui, ó, eu coloquei mais 1, né? 0, mas é só... É só um zerinho aqui, ó. Então, vai ser... Cadê a canetinha? Aqui vai dar 0,1, né? Tá? E aí, B vai dar 0,0... Então, aqui vai dar 0,11, né? O lógico. Beleza? 0,11. Tô meio enferrujado aí, galera, nas férias. E é isso. Isso vai dar 11%, concorda? B igual a 11%. Eu tô fazendo como se estivesse fazendo mesmo na prova, tá? Então, eu quero B mais O. O O, eu já sei. Quanto que é O mesmo? 0,25. Então, quanto que vai ficar a minha conta aqui, ó? Vou colocar aqui no preto, fica mais fácil, ó. Aqui na parte mais escura. 25% mais 11%. Eu encontrei... Encontrarei, então, 36% de grupos, o quê? Doadores, tá? Pro sistema B, tá? Então, aqueles que vão poder doar, né? Os doadores. E aí, eu encontrei a única resposta D de Dinamarca, galera. Então, tá aí a resposta, tá? Desculpa os errinhos. Na hora do vamos ver ali, a gente dá uma errada também, né? Normal. Então, você não pode esquecer, não pode vacilar aí, tá? Tem que estar esperto com toda essa numeração que vocês vão encontrar aí, tá? Não pode bobear, fazer tudo direitinho, e aí você já encontra a resposta aqui, ó. 36%, tá? Por experiência, eu já também chutaria D. Digamos que eu não tenha o tempo de fazer todo esse cálculo. Você isolaria aqui A e B como incorretos. C estaria muito próximo, então, improvável. E E também, que você tem ainda... Você teria o grupo A, que aqui no Brasil, em torno de 25% também, né? É a média da população brasileira. E o grupo A, B, a gente sabe que é de 1%, varia até 15%. Então, daria aí os 60% final. Então, não poderia ser só os doadores do grupo B como 60%, tá? Tô dando a explicação completa pra não faltar nada. Espero ter sido claro na minha análise. Desculpa aí os errinhos de matemática, mas dia a dia é isso aí, né, galera? Eu não tô editando nada, tô fazendo como eu faria mesmo, na prova. Na hora da prova, velocidade da luz, né? Se você demorar tudo isso aí que eu demorei, você já se enrola todo. Tô só mostrando os caminhos pra vocês saberem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Até as próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço aqui do professor Leberhardt.